Deixa eu mudar aqui pra CSGO, deixa eu mudar aqui pra CSGO. Bom, galera, é um rei, ó. Botou aqui pra dar um rei, 40%. É o cupom do Saulo lá no CSGO, cupom rei. Quanto por cento de bônus que dá o cupom rei, Sapão? 40%, só pra quem quer mesmo. Já 40%? E hoje vai ser o dia. E tem o sorteio dos 37 mil reais em faca, hein, Sapão, que tu participou. Agora que a gente colocou mais 500 aí, tu tem mais 500 chances de ganhar ele. Mano, deixa eu ver o que o inventário tá faltando de muito top, velho. Tu já tem uma luva top, tu já tem uma faca top. Aquela lá a gente quer, aquela lá a gente quer. Qual que é o nome, galera? Esmeralda? Mano, a luva Jade você não pegou, Skip. Eu tenho certeza que tu pegou, pô. Ah, essa eu já peguei, mas eu vou pegar essa aqui rapidinho. Ah, eu gosto mais na faca, eu gosto mais do outro. Calma lá, pô. Entro. Volta, volta, volta. Parou, parou, freio outro. Não vai. Fala. Voltou. Puxou no freio de mão. Nice, já peguei. Ai, agora pegou. Agora pegou, agora pegou, agora pegou, agora pegou, agora pegou, agora pegou. Não, ainda tá gastando bônus, tá de boa. A gente depositou 500, ainda tá com 600, tá tranquilo. A armetralhadoria pequena que eu compro às vezes, qualquer armetralhadoria. Umpe, umpe. Umpe a gente não tem a do fogo ainda, né? Boa, mas duas. A gente não tem a Blaze, a gente não tem ela. Pega ela. Você põe alguma verde e vai na umpe Primal Saber, velho. Essa primeira de 21 dólar aí, ela é linda. Pegar de primeira pra poder voltar à banca. Só pra voltar à banca. Dá pra pegar essa Desert Eagle Blaze, velho. Pra ficar com uma Eagle de cada lado. Não, aí eu vou com tudo. Ai, meu Deus do céu. Subiu. Deu bom pra caralho. Ah! Caralho, três em sequência. Três vitórias em sequência. Caralho, cara, eu tô. Já acabou, já. 500 dólar, virou. Não, não é. 500 mais 21. E a Augie não tem. Ah, puta que pariu. Caralho, que Glock maneira, velho. Aí, mas... Essa aqui não tem, sendo que tinha duas pra escolher. Vou deixar aqui. Então dá vários tiros de 0,5%. Três tiros de 0,5%, então, Sapão. Não, eu quero dar um de 24, velho. Ai, Sapão. Você já ganhou quatro e três em sequência, porra. Não é... Tu tem que estar com a lua dentro do... Pra ganhar a corta vez em sequência. Mano, mas se eu gastar um monte de 0,5%, aí quando eu atirar só vai ter poucos porcento. Confia, Sal? Eu confio. No 24? Você confia, Rabi Glock? Eu confio aqui, né? Nunca não confiei. Ele merece. Tu merece, Sapão. Ele merece, ele merece. Ai, ela embalou, velho. Invertida, velho. Ah, devolver... Ah, mas tá bom. Tá bom, pegou a... Pegou a... É, peguei a luta que a gente tava... É, tamo no lucro. 5 mil. Só ela, só ela. 5 mil. Ué, mas por que ela diz que é 500 dólares? Porque lá é menos. Lá é o valor de venda, tipo... O cara vendeu por 500 dólares, entendeu? O maluco vendeu por 500 dólares. Chegou na conta dele bancária, 500 dólares. Agora, olha aí... Deixa eu ver quanto que é essa luva aqui. Essa luva aí. E você viu aquele dia, pô? É 6 mil, 5 mil. Agora caiu um pouco. Essa tá no preço. Essa tá no preço. Ah, põe, esse seu inventário aí já tá passando dos 40, 50 mil. É, uns 40 mil, eu diria. Nossa, essa ump é muito louca, velho. Porra, essa aqui tá zero bala, hein, mano? Zero bala e stat track ainda. Louca pra caralho. Eu gosto pra caralho dessa ump. Muito mesmo. Porra, vou ter que tirar esse adesivo aqui. O maluco botou vários adesivos nela. Na verdade, ela é bem feinha, né? Será que é os adesivos? Olha essa alp, Rabicó. Olha isso. Que louca. Essa é bonita. Porra pra caralho. Essa aqui é um tiro só, Rabicó. E a coach. A coach é a maluco. A coach é foda. Olha essa coach. Só trabalho com headshot, né, mano? Filha, a Blaise vai ficar orgulhosa. Ficou, já ficou. Mano, 5 mil essa arma. 5 mil. Ah, minha cara já tem contador, porra. Já tá com 18. A gente tá de track? A gente tá de track. Aqui, ó. Cadê? Contando tudo. Coloca um adesivinho nela aí. Inventário. Ali, ó. Inventário. É que tem que colocar nessa parte de cima, onde tá mais danificado. Aí, ó. Aí. Aí é o lugar. Aqui foi duro. Não, você não vai meter na chama, pô. Ó, tá vendo por que ela é cara, Sapão? Porque só tem duas delas sendo vendidas nesse estado, ó. É pela raridade da skin, entendeu? A nova de fábrica tem mais nova de fábrica do que pouco usada. Ela tem uma raridade um pouco maior. Bom, galera. Então, quem quiser aí, ó. Só dá-lhe cupom 1REI. É só botar o cupom lá. Não deixa entrar o cupom automático, não. Que tem um automático, né, Solon? É isso. É o cupom 1REI. É que botar 1REI. Tchau, 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 tchau.